E aí, galera, beleza? Eu sou o Bidu, se vim dar mais um vídeo e hoje, pessoal, pra mais um vídeo aqui no Perfect World, no servidor que eu tô jogando no momento, que é o The Classic PW, pessoal. Inclusive, caso você queira vir jogar comigo, o link aqui, o primeiro link da descrição é o link de cadastro, pessoal. Clica lá, faz seu cadastro, baixa o jogo e vem jogar com o Biduzão aqui. O servidor tá muito bacana. Embora o nome The Classic, muitas coisas aqui já estão passando ali pra um servidor mais rate média, pode-se dizer assim. Facilidade no up, tiveram bastante. Muitos farms que você pode fazer, tanto criando contas, jogando no formato multiconta, quanto também montando PT, muitos clãs aqui dentro do servidor e muita coisa legal. Beleza, pessoal? Então, recomendo muito que você baixe, tenha experiência aqui do servidor, veja como que é e vê se se enquadra. O servidor tá bem lotado, muitos players assim. Suspeita falar que é um dos maiores servidores do Brasil, quiçá da América Latina, aqui de Perfect World. Beleza, pessoal? Bom, seguinte, rapaziada, o vídeo de hoje, na verdade, é uma ideia um pouco diferente, galera. Vou fazer aqui pra vocês começar uma série de guia de classes. Quero agradecer o pessoal aqui da HisDad, né? Ao Maldon Marechal aí, ao Johnny, ex-general. E também quero agradecer aí ao Samuca, ao Samuelzinho aí, que me emprestou várias contas, mano. Aqui dentro do servidor, contas Midi e Endgame, pra que eu possa mostrar pra vocês algumas coisas, dar algumas dicas de classe. Eu sei que muita gente tá querendo começar aqui no servidor, tá meio perdido ainda em qual classe investir. Então, eu vou fazer um guia de classe por classe, mostrando pra vocês prós e contras dela. E principalmente também mostrando aqui a gameplay, né? Das classes, pra que vocês possam entender mais ou menos o que eu estou falando pra poder ilustrar pra vocês. Beleza, pessoal? Espero que gostem desse formato aqui de vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, compartilha com a galera e comenta aí que gostou. Porque eu vou saber que eu continuo fazendo a série aí mais e mais. Beleza, rapaziada? Bom, tô aqui no Mohamed, que é um espiritualista e vou começar a série pelos Pisais. Porque é uma das classes aí que tá sendo muito criada no servidor. E tem muita gente perdida ainda, né? Tem muita galera que veio jogar aqui no servidor e não é dessa época, né? Jogou até ali as classes iniciais, não chegou a pegar o Mar em Fúria, não pegou Seeker, Místico. Aqui no servidor não tem ainda essas classes, mas acredito que num futuro próximo aí possa chegar também. Porque muita gente pede pra que essas classes cheguem no servidor. E é divertido também, né? Ainda dá pra continuar um servidor bem equilibrado, né? Sem perder a essência do clássico e sem perder também pra servidores aí que tem atualizações mais recentes. Beleza, galera? Bom, esse espiritualista aqui tá usando um set que, na minha opinião, é muito bom, tá? Ele é um espiritualista que já tá no endgame. Acho que pra fechar esse espiritualista aqui só falta mesmo uma arma. Ele tá usando aqui uma 200k, né? A Orb 200k 2 slot com pedras nível 10 de ataque mais 9, beleza? Aqui é o refino máximo aqui do servidor. As pedrinhas também tão show de bola. Pedrinhas excelentes aqui na arma. E, voltadas pra ataque mágico, é uma arma que tá legal, tá? Porém, ainda dá pra você fazer a arma Nirvana Up 2, que é mais forte que a R8, tá? Você consegue pegar ali 20 níveis de ataque nela. Então, assim, é o que falta nesse espiritualista, ao meu ver, aqui pra deixar ele mais top ainda. Beleza? É uma classe que tá usando aqui, então, o Elmo Nirvana. Ele nirvanizou antes de eslotar o Elmo. Então, ficou com 3 slots. E pra eslotar o quarto slot no Elmo Nirvana, sai bem caro, tá? Mas é o Nirvana branco, beleza? Já a comba aqui também, que é o Up 2, né? Ele já vai combar aqui com o peito, né? No caso desse alma, ele tá com pedras nível 10, mais 9. O peito aqui também tá com pedras nível 10 de defesa, mais 9. Beleza? Esse aqui já tá 4 slots, né? Então, já tá completinho. E também, comba aqui com a capa, né? Embora o combo de 3 partes não conte nada, né? Precisaria de mais uma parte branca pra poder fazer o combo de 4 partes. E ganhar, se eu não me engano, o nível de defesa. Que esse set aqui dá o branco. Mas ele tá ganhando aqui já os 5 níveis de ataque das 2 partes do set, que é bem interessante. A capa também tá 3 slots, mais 9. Com pedras de HP nível 10. Então, tem que slotar ainda o elmo e a capa, beleza? De bracelete, ele tá usando aqui, então, o Nirvana preto, né? O bracelete aí bem interessante também, muito bom. Tá aqui com pedras nível 10, mais 9 também. 4 slots. E também, comba aqui com a perneira, né? Perneirinha também, 4 slots, mais 9. Pedrinhas nível 10 de defesa. Também dando aqui pra ele mais 5 níveis de ataque. Então, só o combo de 7 branco e preto. Dá pra ele aqui, então, 10 níveis de ataque. De bota, ele tá usando a bota aqui, que é a vela das sombras. É uma bota que é bem complicadinha de fazer. Que é chata, na verdade, de fazer. Tem que fazer bastante instância aqui no servidor. Pra você conseguir fazer essa bota aqui. Mas, dá pra ser feita tranquilamente. É uma bota bem interessante, né? Da inteligência, da crítico, da HP. E, no caso do combo que ele fez aqui no espiritualista dele, tá perfeito, né? Esse combo aqui com a bota. Pra ele ganhar mais atributos de ataque. Beleza? Ataque crítico. E o Psy é uma classe que a build dele, voltada pra crítico, é muito funcional. É realmente muito boa, né? É uma classe que já bate muito forte. Devido a algumas habilidades que eu já vou mostrar a vocês. E ainda com a vantagem de você ter mais crítico. Você pode duplicar o seu dano mais vezes numa GVG, numa TW. Isso auxilia bastante. Beleza? Bom, de livro, ele tá usando aqui, então, o Espelho do Nada. Que é um livro ok, né? Ele não dá muita inteligência. Mas, ele dá uma forcinha ali que dá pra resetar. Ele acaba dando um crítico ali. Uma destreza que dá 1% de crítico a mais. E dá pra ele com... E crítico também mais 1%. Então, ele pega 2% de crítico aí por conta do livro. Fica ok, né? Não é um livro ainda endgame, mas é um livro bem interessante pra se manter no personagem por enquanto. De colar, ele tá usando aqui, então, o colar do cubo. Beleza? Não tá com gravura nem nada. Tá mais 9. De ornamento, o ornamento da selva, né? Mais 9 também, com a gravurinha de com. Dá pra melhorar essa gravura aqui pra uma DFzinha e tal. De anéis, ele tá usando aqui um R9. Que é um anel excelente, tá? Sem tirar nem pôr. Acho que esse anel aqui só é substituível mesmo pelo anel do 10x, né? Que é o tempestade nebulosa. E também tá usando aqui o símbolo da preservação natural. Beleza? Que dá crítico pra ele, dá invocação e defesa física. Também com a gravura de DF física. Um anel também bem interessante, esse símbolo da preservação natural aí pra quem tá no midgame, né? Não é tão investimento assim, um anel desse, né? Mas é um bom intermediário pra se usar por conta da defesa física que ele dá, né? O espiritualista classes mágicas em questão tem uma defesa física muito baixa, né? Então, usar um anel desse que aumenta sua defesa física te dá um pouco mais de resistência pra se manter aí dentro do jogo. Beleza? Acho que substituiria aqui nesse personagem, por enquanto, falando sobre 7, a arma a 20 níveis. Colocaria aqui, então, um livro um pouco melhor e os anéis aqui do 100, né? Aí, eslotaria o 7 que falta, colocaria as pedrinhas que faltam e pronto. O personagem já estaria endgame. Não teria mais o que mexer nesse personagem em relação a itens. Beleza, pessoal? Ele tem aqui também uma asa de Pegasus que tá sobrando, né? Ele tinha, provavelmente, usava ela como sua principal, depois que ele fez a nirvanizada, ele trocou, né? Então, ficou parado. As de Pegasus fica preso, então não vai ter utilidade pra ele mais por enquanto. Beleza, pessoal? Bom, outra coisa que esse personagem tem aqui, vamos ver os status dele, né? Já está nível 105, que é muito bom, aumenta os danos. Ele já tá com 100% do nível 105. Ele consegue até dar um reset lá no site, né? Zerar a XP, continuar no nível 105 e ter que pegar 100% de novo. Aí, ganha umas premiações aqui do servidor, né? Pelo up. Ele tá pegando, então, aqui, 542 de int, uma int ok, né? Tá com 54 de força cravado, pegando 62 de com e 14 de dex por conta lá do livro, né? Pegando 16, quase 17k de ataque. Pra ele pegar 17k de ataque aqui, seria mesmo colocando os anéis do 100. Ou, então, colocando a nirvanup 2 aqui com as pedrinhas 10, né? Acho que a nirvanup 2, ela dá um pouco mais de ataque base do que a R8, P1. Beleza? Tá pegando 19% de crítico. Tem aqui, então, 12 níveis de ataque, 1 nível de defesa, 5500 de defesa física, 10k de def mágica. Buildzinha, então, fluinte, padrão, com status ok, tá? Pro set que ele tá usando. Cara, um personagem realmente bem interessante. Bom, falando, então, agora, em relação à build do espiritualista, já passei pra vocês em relação a set. Em relação à build, distribuição de pontos, as coisas sempre vai ser fluinte. O espiritualista, ele tem como base, pessoal, a intenção dele é ser um dano mágico. Ele é, literalmente, um canhão de vidro. Então, ele é feito pra causar dano nos alvos, né? Não é um dano altíssimo de combo. Ele é um dano mais voltado pro hit, né? Vai dando hitzinhos no cara e abaixando o HP progressivamente. Mas a vantagem dele são os AOS. É uma classe que tem muitas skills em área. Então, em combos de PT, principalmente pensando ali no PVP, é uma classe que ela acaba tendo aí uma vantagem bem legal devido a ter muitas skills em área, né? Ele tem aqui, então, a tempestade de areia, que é uma skill em área. Ou melhor, vamos ter lá pra algum canto aqui que tem uma estaca que eu posso mostrar pra vocês, né? Em relação às coisas que essa classe aqui pode fazer. Eu vou ali na entrada do purga e lá tem pra gente umas estaquinhas, né? A gente pode bater lá e mostrar pra vocês os combos. Bom, galera, vim aqui, então, no inferno pra poder mostrar pra vocês as habilidades da classe, né? Falar um pouquinho também do que se utiliza pra classe. O espiritualista, inicialmente, galera, ele pode seguir dois caminhos em relação ao cultivo. O cultivo, pra quem não sabe, quando você completa o cultivo aqui, né? Seja ele god ou evil, você pode colocar as habilidades upadas pro nível 11 dentro do seu cultivo. Então, por exemplo, esse espiritualista optou por seguir a build god, né? No espiritualista, a build god vai trazer pra você um pouco mais de efetividade em habilidades defensivas, certo? E ele gera chi um pouco mais fácil. Espiritualista é uma classe que é muito difícil de conseguir chi. Então, a versão god gera chi bem mais fácil. O dano base das habilidades em si, né? De forma total, geral, é maior, né? Então, assim, de certo modo, pra quem tá voltado pro dano bruto, limpo, o cultivo god acaba sendo mais interessante. E o god tem uma vantagem ainda, que é na habilidade de bolha da vida, que dissipa todos os status negativos. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui um sangramento, alguma coisa, uma ira, eu uso isso e pronto. Já sai de mim, slow, qualquer coisa. Vai sair e eu vou recuperar a HP e ainda ficar sem os status negativos. É bem interessante, salva bastante a vida do espiritualista. Já a versão evil é mais voltada pro crítico, né? É uma... a build evil, as habilidades evil, todas elas têm uma... vamos dizer assim, uma quedinha maior pra questão de crítico. Então, é um cultivo que vai fazer você critar muito mais rápido, né? Causando, consecutivamente, um dano absurdo em relação à classe god. Só aquele negócio, aí vai muito de você. Você prefere perder a habilidade bolha da vida que te dissipa, mas exercer em probabilidade críticos que vão causar muito dano, né? Dobrar o seu dano. Ou você prefere ter um dano um pouco maior do que o base da classe, ter uma habilidade de sobrevivência interessante, entendeu? E quando critar, conseguir tirar um dano legal, mas não é sempre que você vai conseguir crítico, entendeu? Aí vai muito de cada um, de jogabilidade mesmo e tal. Algumas outras habilidades defensivas também acabam pendendo mais pra versão god, tá? Do espiritualista. Eu, particularmente, prefiro o espiritualista god. Principalmente por conta da bolha da vida, tá? Porque eu acho ela muito interessante. Já o espiritualista evil, né? Eu já cheguei a jogar algumas vezes. Eu acho ele mais canhão de vidro ainda do que o god, entendeu? Porque ele não tem tanta resistência assim quanto a classe god. Falando um pouquinho das habilidades de ataque do espiritualista, primeiramente. Ele tem duas skills base, que é o ataque de impacto e a explosão espiritual. São skills praticamente espamáveis. Você pode ficar jogando uma, depois a outra. Já vai carregar a primeira. E você fica, tipo, spamando essas duas habilidades aqui, né? Pra causar dano single target. Mas ele também tem algumas habilidades que são o seu ponto forte, né? O espiritualista, ele tem muito AOE. Ou seja, bastante habilidades em área. Ele é uma classe que não é feita pra causar um dano muito grande, né? Embora seja uma classe de dano. Mas ele é uma classe pra poder ficar enchendo o saco. Reduzindo o HP do alvo aos poucos, né? E muitas vezes pegando uns críticos. Com umas coisas que machucam muito, né? Levando o pessoal pra vala na insistência. Mas em relação aos combos, é uma classe bem interessante. Ele tem essa habilidade aqui, que é o espírito da terra. Que ele estuna em área, gastando uma barra de chi. Vocês podem ver, ele dá esse estu em área aqui. Ele tem habilidades como tempestade de areia. Que causa um dano em área de areia, né? De um tamanho considerável, né? Um range bem legal. Ele tem essa outra habilidade também, que é a rajada congelante também. Que paralisa o alvo no chão. Prende o alvo no chão. No caso, não consegue se mover, né? Andar, no caso. E pega num range bem bacana também. Tem a skill do 79 dele, que é a luz do cristal. É a luz de cristal, né? Que faz esse rastro aqui pra frente. Todo mundo que tá dentro desse rastro vai tomar dano. E também vai ficar com o slow, né? E... Tem essa outra habilidade aqui também. Que é a explosão tóxica. Que é uma habilidade pra você usar em curto alcance. Então, se tiver um cara, um WF, batendo alguma coisa. Essa skill aqui pode ser uma salvação. Fora o dano que ela dá aqui é absurdo. Tá, galera? Então, tem bastante skill aqui voltada pro combate em grupo, né? Numa GVG, numa TW, alguma coisa. Pegar a galera ali no bolinho, cara. Essa classe aqui faz muito estrago. Bom, vocês puderam ver pelos vídeos que eu fiz de TW aqui no canal. De GVG, perdão. Que eu, em alguns momentos, causei bastante dano em área na galera, né? Fora que também tem essa outra habilidade aqui. Que é a fúria da água, né? Que ela também gasta... Ela gasta, no caso, X também, né? Pra poder ser conjurada. E ela também bate em área. É uma skill pouco utilizada. Porque ela tem um custo de 2 de X. Na versão God, tem a chance, né? De gastar 50% de chance. De gastar uma barra de X só. Então, o pessoal fica assim, né? De usar ela. Se compensa, se não compensa. Porque, como eu falei. O espiritualista é uma classe muito difícil de conseguir X, né? Então, você tem que saber muito bem a hora certa de usar o seu X. Beleza? Bom, em relação a combos aqui, voltado pra dano. O espiritualista tem essa habilidade rica com o flito da bolha de areia. Que ela lacra o alvo. Porém, ela demora bastante a conjuração. E ela também gasta barra de X. Beleza? Então, normalmente, quando o pessoal vai fazer um combo de espiritualista. Eles optam por poder utilizar uma habilidade que o espiritualista tem. Que é uma habilidade passiva. Chamada Fada das Ondas. Ela aumenta a conjuração do espiritualista. Gastando duas barras de X. Então, o combo que o pessoal normalmente faz pra poder finalizar alvos. É bater nele até rodar a redução. Entendeu? Então, quando rodou a redução do alvo. Eles utilizam aqui a Fada das Ondas. E aí, podem fazer o combinho usando o conflito da bolha de areia. Soltando o conflito. Soltando, talvez, um stun. Dependendo da situação. Se tiver muita gente em área. E aí, depois, é só bater skills padrão. Tem variações desses combos? Várias, pessoal. Você precisa saber o que cada uma das habilidades do espiritualista faz. Por exemplo, eu já usei aqui uma chamada Onda de Areia. Essa skill vai causar um dano por segundo no personagem. Tá vendo? Então, às vezes, acaba sendo interessante. Você, se tiver num bom posicionamento. E é muito situacional. Você usar essa skill pra poder abrir o combo. E depois, já vir no conflito. Tando com a Fada das Ondas. Ele vai cair muito rápido na cabeça do cara. O cara vai ficar lacrado. Você pode dar uma skill no cara. Talvez até duas dentro desse lacre. E já vir caindo com o stun na cabeça dele. Pra ele continuar paralisado. E você continuar batendo nele com as skills iniciais. Então, acaba sendo um combos simples e situacionais. Como eu falei pra vocês. É tudo muito situacional. Pra causar esse dano emergente. E derrubar o alvo. Agora, passando um pouquinho aqui pra lado defensivo. E que vai ser importante a gente poder falar desses buffs defensivos. O espiritualista pensando, talvez, nos combos. O espiritualista tem aqui o base dele. Que é a magia negra e a magia branca. A magia negra. Ele vai sacrificar o nível de defesa dele. Pra ganhar nível de ataque. Então, eu perdi nível de defesa. Vocês podem ver. Eu tava com um nível de defesa. Eu fui pra menos 10. E peguei aqui 37 níveis de ataque. Isso vai aumentar o dano que eu vou causar nos alvos. Porém, eu vou ficar muito fragilizado. Por não ter nível de defesa. O nível de defesa e o nível de ataque. Pessoal, eles interferem literalmente um contra o outro. Então, se um cara que tem 30 níveis de ataque me batendo. Eu estando com menos 10 níveis de defesa. É como se ele tivesse 40 níveis de ataque me batendo. Entendeu? Então, assim. Eu vou tomar um dano muito mais alto. E aí sim, consecutivamente, tá galera? Da mesma forma, você pode, por exemplo, usar a magia branca. A magia branca, ela vai sacrificar o seu nível de ataque. Eu fui pra menos 87. Porém, eu fui pra 72 níveis de defesa. Então, eu viro uma pedra. Bem dizer. Mas não causa dano nenhum. Você pode ver que o dano... Tá dando 13k de dano aqui. Enquanto com a magia negra, quando eu bato aqui na estaca, né? Ela toma... Bateu crítico. Bateu 70. Ó, 78. Eita, eu tô gritando muito. 40k de dano. Olha só. 36. Então, a diferença é bem considerável em relação às alterações das suas magias. É muito situacional a hora que você vai usar uma ou outra. Tá bem posicionado? Tem clã em volta? Tem gente te ajudando? Você pode usar uma magia negra e bater tranquilamente. Opa, fiquei fora de posição. Tô começando a virar alvo. Tasca a magia branca. Você vai virar uma pedra. E assim segue. Ele também tem duas habilidades aqui. Você pode usar uma ou outra, tá? Que é o espelho, né? E o choque. O espelho, como eu já disse, né? Ele vai refletir a habilidade que vem em você. Porém, ele não reflete todo o dano, tá? Você também... Você vai tomar parte do dano e vai refletir uma parte pro cara que te atacou. Mas o efeito da habilidade vai voltar pro cara. Então, se um WR te dá uma ira e você tá de espelho, ele que vai ficar com a ira, não você. Olha só que coisa interessante essa habilidade. E é muito boa pra você poder usar em TW, em GVG. Que de vez em quando você vai virar um alvo. O cara estuna ele. Aí os cara vai, pum, tá com o stun em você. O stun volta pro cara que te deu o stun. Então, ele perde o confronto com você. E você vaza. Você vai embora. Já o choque, pessoal. Ele é uma habilidade que quando alguém te bater, te dar um hit. Seja ele em área, pego de resbalo, qualquer coisa do tipo. O alvo vai ser paralisado. Vai tomar um stun, né? E esse stun, ele vai durar... Deixa eu até ver aqui o tempo de duração. Né... Tá marcando um segundo. Mas não é um segundo, não. Se eu não me engano, ele fica seis segundos stunado, tá? O alvo. Se eu não me engano. Então, assim. É o suficiente pra você poder utilizar no X1. Entendeu? É uma skill legal pra você utilizar dependendo do seu posicionamento numa GVG, né? Se você pegar um alvo no X1 ali, você pode usar essa skill que com certeza vai dar certo. Ele também tem duas habilidades que são buffs, né? Que ele utiliza. Que é o Alma da Vingança, né? Esse Alma da Vingança reflete dano recebido. Então, tipo assim. Ele vai tomar dano e parte desse dano, né? Ele vai receber normal. Só que ele também vai devolver dano que tá recebendo, né? Então, é bem legal que você consegue manter ali o alvo tomando dano também. Então, se você tá com essa habilidade. Tá de magia branca e vem um mercenário te combar. Ele vai ficar, tipo, te bater 5.0. Ele vai acabar tomando dano também, né? Enfim, pode ser interessante pra você poder rodar a redução dele e voltar em cima de um combo. Ele também tem essa outra habilidade que é a Alma do Silêncio. Essa habilidade que é bem interessante, tá galera? Porque ela dá uma probabilidade de lacrar o alvo que tá te batendo. Então, o cara começa a te bater aqui. Pã! Vamos colocar aqui um x3, né? E vamos bater forte aqui, ó. Pã! Então, eu tô de magia branca, né? Magia branca é broxante, viu? Os danos. Até de x3. Eu tô batendo no cara aqui assim. Aí, grudou um merceninha aqui. Pum! Ou grudou, sei lá. Um WR, chatão, pra poder me combar stun. Ele começa a me bater. Tem uma chance de pegar um lacre nele. Pegou o lacre, velho. Corro, me reposiciono. Taco aqui minha magia branca, tá ligado? Joga um espelhinho aqui pra poder sair feliz. Ele tá lá paralisadinho, bonitinho. E eu tô aqui correndo, entendeu? E é isso, galera. É interessantíssima essa classe aqui. Como eu falei pra vocês também, como skill defensiva, tem a bolha da vida, né? Que te dissipa e recupera seu HP. Como dá uma prece, né? Do espiritualista aqui recuperando seu HP. Ele também tem aqui a Alma do Espiritualista. Essa habilidade, ela gasta 1 de x, mas te deixa 8 segundos imune a dano físico, tá galera? Então, todo mundo que te bater, arqueiro, mercenário, WR, WB, tudo que for físico, você não vai receber dano, beleza? Durante 8 segundos, é bem interessante. Às vezes, pode ser algo que salva a sua vida demais, beleza? É interessante também algumas habilidades dele aqui, como por exemplo, a Alma da Vingança Reação. Essa habilidade aqui, quando eu conjuro ela no alvo, qualquer coisa que esse alvo faça em relação a conjurar skill da Hit, vai dar dano nele, tá ligado? Ele vai tomar dano por estar batendo, entendeu? E é muito interessante essa habilidade aqui, principalmente pra alguns combos, tá? Eu, particularmente, quando tô jogando de espiritualista, gosto muito de usar ela, né, pra estartar alguns combos nos alvos, né? Jogo essa Alma da Vingança no cara, jogo aqui a Onda de Areia pra ficar dando aquele dano contínuo. Dá pra usar até a Correnteza também, que dá dano contínuo de água. Jogo aqui a Alma da Vingança Reação e vamos brigar, mano, eu e ele. Eu não vou stunar ele, porque ele não vai... se ele me bater, ele vai tomar dano. O interesse que eu tenho é que ele realmente me bata e tome dano. Então, eu vou fazer esse joguinho com ele, entendeu? O cara fica meio que sem poder usar habilidade quando tá com esse buff. E dura 8 segundos. Até mesmo se o cara for um sacerdote, eu acho legal usar essa habilidade nele, porque... Ele não pode se curar, porque se ele se cura, ele toma dano. Então, parte da cura dele vai voltar pra ele como dano, então acaba complicando um pouco a vida do cara. Entendeu? E é bem interessante. Beleza, rapaziada? Outra habilidade também que eu acho muito interessante, espiritualista, e vejo poucas pessoas usando, é essa habilidade aqui, que é a Maldição do Espírito. Ela aumenta a canalização do alvo em 80% durante 12 segundos. Então, vem um mago me bater. Eu tô jogando espiritualista, eu vou jogar contra o mago. O mago troca o 7 ali pro 7 de cast, eu faço aqui nele, ó. Às vezes eu não taco nem no mago que tá me batendo. Eu jogo em alguém aleatório. Tem um Sacer curando, eu jogo essa habilidade e continuo andando. Cara, o cara fica sem cast nenhum, tá ligado? Enquanto ele jogava 3 habilidades, o cara vai conseguir jogar nenhuma, entendeu? Então é bem legal essa habilidade aqui pra dar uma trollada. E ela volta rápido, entendeu? Custa X, mas volta muito rápido a conjuração dela. Você pode ver, ó. Eu usei no pilar ali, ó. Você vai ver, a skill vai carregar antes do efeito acabar aqui, ó. Do efeito do feitiço acabar. Então é uma habilidade que é bem legal pra você poder usar, assim, no meio do PVP e tal. Você vê um mago, vê um arqueiro ali e tal. Joga essa habilidade nele e sai andando. Feliz da vida, tá ligado? Não tem o que fazer, cara. É bem chato mesmo essa habilidade aqui. Como eu falei pra vocês, né? Ele tem aqui a fada das ondas que aumenta a conjuração, né? Da habilidade. E ele tem uma intensa skill aqui que é de Morae, que é o Sutra Essencial. Que é legal pra quando você estiver, tipo, numa situação de escapada, né? Ou pra chegar em alguém, né? Você pode usar esse Sutra. Ele dá um buff no seu voo. Olha como eu voo bem mais rápido quando eu tô com o Sutra. É legal pra você se reposicionar e tal. É uma habilidade muito útil. Poucas pessoas usam também, tá? Nos espiritualistas. Bom, em relação a habilidades, ao que o personagem pode fazer, a build, pessoal, é mais ou menos isso. O espiritualista, ele é sim um canhão de vidro, por muitas vezes estar aqui sendo pego de magia negra, né? Mas ele também tem um perk, né? Um pacote de habilidades bem interessante pra se defender. Então, quem sabe jogar bem de espiritualista, controla bem a classe, sabe se posicionar pra jogar com essa classe, acaba dando um baile, uma aula dentro de PvP, principalmente quando a gente tá falando de GVG, TW, entendeu? PVP grandes, né? Com várias pessoas. Que é uma classe que tem muita skill em área, muitas habilidades boas de defesa. Tem habilidades de stun em área, que é muito interessante. Tem como ele ficar imune a dano físico. Existe a possibilidade dele virar uma pedra com a magia branca, entendeu? Embora pouco usada, mas tem como. Ele se dissipa, então ele é uma classe bem completa, né? Pra quem procura uma classe mágica. Só aquele negócio, você vai ser muito fragilizado, porque não tem defesa física. E se um arqueiro tiver um anti-lacre na diamond dele, como por exemplo, esse espiritualista que tem, a proteção do lacre, você vai deitar. Sem choro e sem vela. Porque o arqueiro, pelo menos quando eu jogava de arqueiro, olha a minha malícia. O cara tava jogando de espiritualista. O que eu fazia, batia a proteção de lacre, jogava ali a skill inicial do arqueiro, né? Que aumenta o cast. E aí, no caso do dano, né? No caso do dano de fogo, vai aumentar. Jogava ela pra quebrar o espelho. Jogava depois a flecha de impacto de stun. E combava no cara, macetando ele. Eu tava de anti-lacre. Ia pegar o cara, provavelmente de magia negra, né? E era chão, né? Mas tem muita gente já, muito espiritualista, fazendo combos assim. Mas eu acho que a classe mais counter do espiritualista ainda é o arqueiro, né? Devido a ele ter um range maior que o espiritualista. E conseguir fazer essa jogadinha que eu falei pra vocês aí, de quebrar o espelho dele. Usando uma skill que não vai interferir muito a vida do arqueiro, né? Se voltar é só dano, não vai voltar efeito negativo nenhum. E aí, combar por cima. E por aí vai, né, galera? Depois eu falo um pouco mais sobre arqueiro. Dou algumas dicas pra vocês. E um vídeo que eu falar somente sobre arqueiro. Fechou? Curtiram esse vídeo, pessoal? Foi útil? Entenderam um pouco mais sobre espiritualista? Valeu a pena? Então, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreve aqui no canal também. E não esquece, primeiro link da descrição é o link de cadastro. Pra que você possa se cadastrar e ser o meu afiliado aqui dentro do servidor, né? Meu filho! Vou te cuidar tão bem que você vai ver só. Beleza, rapaziada? Tamo juntão. Ó, um beijão, aquele forte abraço e até mais. Tchau, tchau!